Subi ladeira nas carreiras Diamente esfiladeiro abaixo Me calacrei no lodo na luna Parei a movidiça da carícia humana O chão brilhava, a casaria Clareava o dia e eu os teus braços E viajei, fui bater na Espanha Com o cheiro que você tem Embriaguei, destruí o casapã E me revoltei contra a Nicaragua Após me atolar lá no Irã Teu beijo é Nova Iorque O que quer dizer maçã? Como é ponte queira, acordei, tava frio Dei a volta e voltei pro rio Dei a volta e voltei pro rio Dei meia volta e voltei pro rio Pro rio Dei meia volta e voltei pro rio 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 Seu senhor me for louvado Eu vou voltar pelo cerrado Por alho ficou, quem temperou Meu amor semeou em mim Essa incrível saudade Certo, vontade de Deus Valei, valei Seu senhor me for louvado Eu vou voltar pelo cerrado Por alho ficou, quem temperou Meu amor semeou em mim Essa incrível saudade Certo, vontade de Deus Valei, valei Se pedir adeus pelo meu prazer Não fui um pecado Vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas as brincadeiras do passado Protejar meu cerrado Em dia feriado Vivo ao cordão azul e encarnado Eu sei Eu serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Com você Eu serei feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Com você Com você Com você Eu serei feliz de novo Eu serei feliz de novo